Só que como ninguém sabe que eu tô grávida, as pessoas me oferecem chá e café. Eu não sou o tipo de mãe que tá com seis meses de gestação e fala Ai, eu ainda não comprei nada pro bebê. Últimos dias de mamazinha, meu amor. Não deu da gente ver o saquinho gestacional ainda. Bom dia, gurias! Primeiro vlog deste canal. Grávida, de novo. Tô em casa sozinha. Hoje é dia 2 de julho de 2024. Eu descobri a gravidez ontem. Ainda não caiu a ficha, ainda não parece que é comigo. E ainda quase ninguém sabe. A única pessoa que eu contei ontem foi a Fer, que é minha melhor amiga. E ela só ficou sabendo porque na primeira gestação, que foi a gestação da Cecília, quando eu descobri que eu tava grávida, eu liguei pra ela e contei na hora. Eu não fiz uma surpresa pra ela, igual eu fiz pra todo mundo. Então dessa vez eu falei, não, ela merece uma surpresa porque ela não ganhou a surpresa da primeira vez. Só que, por que que ninguém sabe? Porque o Bruno tá viajando. E eu descobri a gravidez na segunda e o Bruno volta na sexta. E nada mais justo do que o pai ser o primeiro a saber, né? Não contei nem pra minha mãe ainda, gente. Não contei pra ninguém, 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 ninguém. Ninguém. Porque eu quero que o Bruno saiba primeiro, né, gente? Se fosse o Bruno grávido, eu ia querer ser a primeira a saber, óbvio. Então eu não posso contar pra ninguém, além da Fer, que já sabe. Mas o Bruno já saberia em qualquer hipótese de que a Fer é sempre a primeira a saber, como foi da Cecília. Da Cecília o Bruno soube e depois foi a primeira pessoa que eu contei foi a Fer. Então eu também soube dos dois primeiros filhos dela antes que o pai. Então tá tudo certo, né? Nosso combinado aí de gravidezes. Filha, ah, legal. Agora a mãe vai ter que economizar nos lenços, filha. Porque agora são pra duas crianças. Lenço umedecido. E eu tô aqui na casa da... Vai derrubar, amor. Tô aqui na casa da minha mãe. Não, tá tudo bem. Assustou só, filha. Assustou só. Assustou. Pronto. Pronto, só assustou. Ia derrubar a cadeira. Só assustou. Só, só assustou. Pronto, vamos tentar. Enquanto ela descasca um ovo aqui em cima da pia. Eu vou tentar conversar com vocês. Deixa eu virar pra cá, que a luz tá melhor. Mas então é isso, gente. Eu tô aqui na casa da minha mãe. Eu só vou contar pro Bruno na sexta-feira. Porque ele volta de viagem. E eu me recuso a contar isso pela internet. Não tem nem como. E daí no sábado eu conto pra minha mãe e pra minha família. Aproveito que eu tô aqui e já consigo contar pessoalmente. Claro que não vou conseguir ver todo mundo. Não vou conseguir ver todas as pessoas que eu veria essa semana. Mas pra mim não tem cabimento. Eu contar pra toda a família e não contar pro Bruno primeiro. Então eu tô esperando ele. Na gestação da Cecília, eu aguardei um mês pra contar pra minha família. Porque a gente quis contar pessoalmente, né? E a gente veio do Espírito Santo pra videira pra contar pra minha família. Então eu esperei um mês. E eu consigo guardar esse segredo. Assim, eu até gosto. Acho legal porque vira uma cumplicidade minha e do Bruno, né? Então eu não fico tão ansiosa. Minha ansiedade tá em contar pra ele. Isso sim. Agora é contar pros outros. Eu até tô bem tranquila. Então é isso. Eu vou... A Cecília tá descascando um ovinho aqui pra ela comer de café da manhã. Que ela viu o ovo cozido na geladeira Kiss. E agora eu geralmente tomo café preto ou chá de manhã cedo. Só que na gestação eu não tomo nenhum. Porque gestante, né? No primeiro trimestre não pode tomar chá de ervas, né? Seja hortelã, erva doce, cidreira, camomila e tal. Não é indicado. Só de frutas. E se for natural. E também eu não tomo café na gestação. Pode tomar até 200ml por dia. Mas eu prefiro evitar. Então na gestação da Cecília eu também não tomei café. E também não tomei chá. Só que como ninguém sabe que eu tô grávida, as pessoas me oferecem chá e café. E aí eu fico... Ai meu Deus, e agora? Então... Tô procurando um chá de maçã que minha mãe tem aqui em casa. Só que eu não sei onde é que tá esse chá de maçã pra eu fazer. Que é umas maçãs desidratadas que aí eu posso tomar que é natural. Então eu vou procurar aqui. E eu vou gravando pra vocês esse vlog, gente, conforme eu puder. Porque quando eu estiver com as pessoas eu não posso falar, né? Que eu estou grávida. Então... Vou gravando conforme der. Vocês vão acompanhando aí o dia de hoje. Pronto, gente. Achei. É esse chazinho aqui de maçã. Já fiz, ó. Já tomei uma caneca. Sobrou isso aqui. Vou tomar mais um pouquinho. E eles são assim, ó. Chipsinhos de maçã desidratada. Aí esses eu posso tomar de boa. Gente, voltei. Lá da minha amiga. Eu vou gravar esse vlog assim, bem realzão. Com o que der pra eu gravar. A hora que der pra gravar. Do jeito que der pra eu gravar. Porque quero que seja bem real, assim. Mas o que eu puder ir compartilhando, eu quero ir compartilhando pra guardar, né? Pra saber meus sentimentos. O que que tá acontecendo. Como é que tá sendo guardado esse segredo. Então, quando eu engravidei da Cecília. No dia que eu e o Bruno descobrimos a gravidez. Porque daí eu pude contar pra ele no mesmo dia. Porque ele não tava viajando. Ai. Eu pude contar pra ele no mesmo dia. A gente foi no shopping. E eu fui numa loja e comprei um kit de bode. Eu não sabia se era menino ou menino, né? Assim como eu não sei dessa vez. Mas, eu comprei também agora dessa vez. Pro bebê dois. Pro baby dois. A gente tem que achar um apelido pra ele, né? Baby dois. Baby zero dois. Zero dois. Então, pra Cecília eu comprei. Que na verdade eu não sabia que era Cecília, né? Mas eu comprei um kit bode. Tô tentando ajeitar meu cabelo. E aí, ontem, quando eu descobri, né? Eu pensei, não. Eu preciso comprar alguma coisa pro baby dois. Porque tem que ser igual as coisas. Então, assim. Tudo que eu puder fazer igual pro baby um. Cecília e baby dois. Eu vou fazer igual. Então, eu vou mostrar pra vocês que ontem eu fui lá. Gente, que susto. Que cagaço. A Cecília colocou minha bota aqui embaixo, ó. Eu achei que minha mãe tinha chegado. Oi, amor. Cuidado. Ai, tropeçou na bota. Eu achei que minha mãe tinha chegado. Que cagaço. Vou mostrar pra vocês. E pra mim, pra deixar registrado. O que que eu comprei pro baby dois. Então, ontem eu fui na Havan. Eu queria um pijaminha, alguma roupinha. Mas não tinha nada. Tamanho RN. Só tinha tamanho MG. Muito grande. Aí, eu comprei esse daqui que eu achei muito bonitinho. Eu amo essas mantinhas. Eu tenho essa manta pipoquinha pra Cecília. Ó, popcorn. É a manta pipoquinha. Comprei... A da Cecília tem uma rosa. Calma, amor. Ela tá ali, ó. Tentando andar com as minhas botas. E aí, comprei pro baby dois. E hoje, eu fui em outra loja. E achei um naninha. Neutro também. Comprei. Olha que bonitinho o naninha, gente. Então, esses dois já são uns... Oi, amor. Vai se escolher. Cadê a Cecília? Cadê a Cecília? Ih, foi embora. Tchau, Cecília. A Cecília foi embora. Eu não sei onde ela tá. Achou! Achou! Achou, amor! Enfim, gente. Baby dois. Tem dois presentes. Ai, gente. Eu sou muito babona. Sério. Eu não sou o tipo de mãe que tá com seis meses de gestação e fala Ai, eu ainda não comprei nada pro bebê. Não, não sou eu, gente. Definitivamente. Em dois dias, eu já comprei dois presentes. Tudo bom. Gente, já é outro dia. Hoje é quarta-feira. Eu tô aqui na casa da Fer de novo. Que a gente vem pra cá de manhã. E sim, ela ainda mama. Já eram os meus planos de desmamar a Cecília com um ano e nove meses, né? No dia do meu aniversário dela de um ano e nove meses, eu queria desmamar ela. É, mãe, já mostra você. Então, mama. Só que assim, ó. Ela mama. Ela só mama porque ela, tipo, mama uma vez por dia, duas. Opa! No máximo, né, filha? Ó. Já guardei. Ah, esse. Agora é o outro peito. Então, peraí. Porque a Cecília só mama praticamente uma vez por dia. Que é quando ela dorme, antes de dormir à noite, né? Ali sete horas, seis e meia, sete horas. É o horário que ela mama no peito. E às vezes quando ela acorda de manhã, mas quase nunca. Só que... Ai, como eu já vou desmamar ela, né? Por motivos óbvios. Porque eu não quero amamentar duas crianças ao mesmo tempo. Eu vou desmamar ela. Então, são os últimos dias do TT, do meu amor. E aí, agora ela pediu e eu não tive coragem de negar. Né, minha bezerrinha? Então, ela tá mamando aqui. Últimos dias de mamazinha, meu amor. Eu sei que a ligação é mais minha do que dela, né? Porque ela, às vezes, passa o dia inteiro. Ela nem lembra do TT. Mas são os últimos dias, né, meu amor? Deixa que mame, né, mamãezinha? Deixa que mame, hipocilia. Minha meta era um ano e meio. A Cecília tá com um e oito. Eu ainda não tinha desmamado. Daí, antes de eu descobrir tudo, eu já tinha colocado na minha cabeça que com um e nove eu já ia desmamar ela, né? Que já era um tempo bom, assim. Dois anos eu já acho muita coisa. Daí, quando eu decidi desmamar ela com um e nove, daí eu descobri a gravidez. Então, vai ter que ser de qualquer jeito, né, meu amor? Que não tem condição de mamentar dois ao mesmo tempo, não. Pelo amor de Deus. Você já tá grande, meu amor. Tua cota já foi, bisilica. Já foi, já foi, já foi. E ela mama assim, ó, sentada. Desse jeito. Dá tchau. Tchau. Finalmente chegou quinta-feira, o dia que eu marquei a ultra pra ver se já tem um saquinho gestacional, como é que tá a gestação. Então, a Fer tá aqui comigo, minha cúmplice, a única que sabe. Difícil guardar segredo uma semana, né? Difícil. Não sei como é que você tá aguentando. Não sei também. Pelo menos eu tenho a Fer pra compartilhar, né? E a minha pituquinha veio junto pra gente ir na clínica agora. São minhas companheiras, né? Geralmente é o papai que vai, mas na ausência do papai ele nem sabe ainda, né? Então, amanhã ele vai ganhar um presente novo. Bora? Bora. Vamos? Gente, agora que eu voltei pra casa, e eu tô aproveitando que a Cecília tá dormindo pra dar uma descansada também, porque o sono me consome. E ela tá dormindo, ó. Tô aqui vendo na babá. Tá dormindo lá no quartinho, no bercinho do João Guilherme. Eu tô aqui na casa da Fer, mas só pra atualizar um pouquinho sobre o exame que eu fiz hoje, né? Que a Fer foi comigo com a Ceci. Ainda tá muito, muito, muito cedo. Então, realmente, não deu pra ver nada ainda, né? Nem o saquinho gestacional, nem o embrião, nada ainda. Tá muito cedo, né? Até porque eu descobri a gravidez segunda-feira. Hoje é quinta, né? Então, em quatro dias. Eu lembro que da Cecília também, assim, demorou, né? Geralmente a gente consegue ouvir o coraçãozinho lá por seis, sete semanas. Então, realmente, não deu da gente ver o saquinho gestacional ainda. Eu não fiz o exame de sangue, mas eu vou fazer amanhã. E aí o doutor falou pra eu fazer o exame quantitativo, né? Pra saber quanto de hormônio o beta-HCG tem no meu sangue. Então, eu vou fazer isso amanhã de manhã, pra que eu consiga estar mais tranquila também. Mas ele falou que tá tudo normal dentro da minha idade gestacional, que é muito cedo ainda mesmo. É esperado que não dê pra ver nada, né? Então, paciência, né? Da Cecília também, eu lembro que eu fui já... Tava um pouco mais avançado. Quando eu fui pra fazer o exame, né? Do saquinho gestacional, já tava uns dias mais pra frente, assim. E até porque o meu médico falou, Tami, não vai fazer o exame de ultrassom agora, que não vai dar pra ver nada. E realmente não dava, assim como não deu agora. Mas o médico me tranquilizou, falou que tá tudo normal. Ele mediu, né? Meu endométrio, meu útero, enfim. Tudo que tem pra medir lá. Ele mediu e falou que tá tudo dentro do esperado pra idade gestacional tão cedo, né? E o João Gui tá aqui, brincando. Né, Amori? Oi, João Gui. Oi, oi, oi. Oi, amor. Oi, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lindo. É, gente, daqui uns meses vai ter ou um desse, ou uma pituquinha brincando na minha sala tudo de novo. Gente, tô indo aqui devagar, quase parando, porque tô indo agora pro laboratório fazer o exame de sangue. Eu e a Cecília, ó, você está ali na cadeirinha dela. Eu ia fazer só amanhã o exame de sangue, amanhã de manhã, mas decidi já fazer hoje. Então, hoje já são duas e pouco da tarde. Acredito que o resultado não deve sair hoje, né? Só sai no mesmo dia se a gente faz de manhã cedo. Mas tudo bem. Então, eu faço hoje pra pegar o resultado amanhã. E eu quero também pegar uma caixinha pra fazer... Oi, amor! E eu quero pegar uma caixinha também pra fazer a surpresa do Bruno, né? Pra vocês verem como tá parado o trânsito aqui, gente. Trânsito em videira. Né, filha? E eu vou catar uma caixinha pra fazer o presente dele. Tem uma foto também nossa, que eu quero mandar revelar. Da Cecília dando um beijo na minha barriga. E eu com o teste de gravidez positivo, assim, coisa mais linda. Quero mandar revelar pra colocar na caixa de surpresa do Bruno. Pra dar pra ele amanhã, quando ele chegar. Então, tô ansiosa. Vou ali no laboratório. Tem um laboratório bem aqui no centro. Aí já quero comprar caixa, já vou revelar a foto. Já vou resolver tudo isso. I was never the one to write up a song for just anyone. I, I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. Transcrição e Legendas Pedro Negri